E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um solo Moni Glitch de duplicação no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente, Glitch de duplicar carros solo. Pessoal, hoje de manhã, na live, meu amigo Gu chegou a comentar lá que tinha um Glitch de duplicação para me informar. E é esse Glitch que eu vou falar com vocês. Mas antes, eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum, lembrando sempre, é só que o like de vocês ajuda muito na adiguação do canal. Muito obrigado mesmo. Pessoal, então é o seguinte, como eu disse, meu amigo Gu, Gu Gonzaga, né? Falou, Hunters, tem um Glitch de duplicação que eu tenho que falar para você que está funcionando. Beleza, é sobre isso. Eu sei que a Rockstar, nos últimos dias, ela fez a correção de vários Glitchs. Pessoal, isso é extremamente normal. Antigamente, a Rockstar, ela simplesmente corrigia Glitch toda semana. Toda semana ela corrigia. Então, ela corrigiu o Glitch do Terrorbyte. Mas já já eu vou trazer um novo para vocês aí. Fechou? Para fazer tunagem de Terrorbyte para veículos. Então, aguenta as pontas aí, que muito em breve eu trago para vocês um novo. Esse Glitch que eu vou passar para vocês já já, Glitch de dinheiro solo no GTA Online. Glitch duplicar carros. É um Glitch que eu já trouxe no canal há muito tempo atrás. E meu amigo Gugonzaga, na live, disse que o Glitch voltou a funcionar. Porém, antes de você fazer qualquer Glitch, é extremamente importante você apertar o botão Options, Glitch de dinheiro, ok? Duplicar, você pode duplicar. Vender carro é outra história. Você precisa ir aqui, estatística, carreira e verificar a sua renda total. A minha renda total, R$ 229 milhões, dividir esse valor, R$ 229 milhões, que é o meu caso, pelo tempo gasto no jogo, que é R$ 217 dias. Aproximadamente, vai, quase R$ 1 milhão por dia. Se tivesse até R$ 10 milhões, tranquilo, poderia duplicar, poderia vender no máximo R$ 3 por dia, para não cair no limite de vendas, que não ia ter problema nenhum. Agora, se você tiver estourado acima de R$ 10, tipo R$ 14, R$ 15, R$ 16, R$ 17, para cima, eu recomendo para vocês apenas duplicar para fazer estoque e você não pode vender, ok? Porque se você vender, tem um alto risco da Rockstar pegar você na malha fina e aí retirar dinheiro seu, retirar carros e até mesmo apagar personagem, perfeito? Poxa, Hunters, eu estou estourado, e agora como é que eu faço para resolver isso? Simples, quando você parar de jogar GTA Online, todos os dias, entra aqui, você vai aumentar o seu tempo gasto no jogo, na bolinha azul do cassino, conecta o seu controle com o cabo no console para não descarregar a bateria e você vai ficar nessa tela. Só isso, nada mais do que isso. Aí você desliga a TV, deixa o console ligado, vai dormir, pena, que o problema é o seguinte, no Brasil a energia está cara para caramba, né? Então, toma cuidado com isso também. Então, bora agora assistir juntos o vídeo que eu já trouxe aqui no canal há muito tempo atrás, conforme o amigo Gugu Gonzaga, o método voltou a funcionar. Então, eu vou passar o vídeo para vocês, assistam completo, sem pular, para dar certo para vocês, beleza? Vamos lá. Para fazer esse método, você vai precisar ter o COM, dentro do COM, sendo operações móvel, ter um carro gratuito, ter uma garagem executiva com várias vagas vazias. Combinado? Estou numa sessão apenas por convite, porque é mais fácil. Se você quiser fazer o método utilizando o modo de mira livre assistida, também você pode fazer, vai no criador ou no modo história, configurações controle e coloca o modo de mira livre assistida. Eu não vou utilizar o modo de mira livre assistida, mas eu vou explicar para vocês como funciona também, combinado? Pessoal, quero aproveitar logo no início e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Observação, lá no final, eu não vou salvar o meu carro na garagem executiva, porque a minha garagem executiva está cheia, mas eu já vou explicar lá no final como que você vai salvar os seus carros na garagem executiva. Tem que ter espaço vazio. Outra coisa muito importante, o método é massivo, você vai bugar apenas uma única vez aqui no bunker, depois não precisa mais bugar aqui no bunker não. Vai ser um carro atrás do outro, não pule o vídeo para você ver quais são as dicas que eu vou passar para vocês, para vocês conseguirem 100%. Eu chamei um carro gratuito que eu tinha em uma garagem para colocar dentro do meu com, você tem que ter um carro gratuito dentro do com, vejam a placa do carro, final 206, essa placa, eu estou mostrando para vocês aí ampliada, para vocês verem que essa placa vai passar para o novo carro. Veículos para duplicar nesse momento, normalmente a gente fala do Isis, mas nesse período até o dia 10 de fevereiro, duplique apenas Slamvan, Impaler, os veículos da Arena War que recebe a tonagem no máximo, exceto o Isis e duplique também o Elege Retropersonalizado. Eu vou duplicar um Elege Retropersonalizado. Os veículos que recebem as melhorias da oficina da BN, também tem o mesmo valor de venda dos veículos originais. Bom, entra aqui, você tem que estar com a PISWISER cheia, entra no carro, aperta o botão Options, GT Online, vai em cima do kit inicial de esquema criminal, coloca o cursor em cima de comprar, eu ia falar confirmar, comprar, você vai apertar R2 com o acelerador e comprar juntos, X e R2 juntos ao mesmo tempo, você tem que ver o seu carro. Em seguida você vai ver uma tela preta, na tela preta você vai clicar para entrar na seção de jogador com modo de mira diferente, vai receber o primeiro alerta, vai cancelar o segundo alerta. Como eu não vou fazer com esse método, estou procurando agora algum jogador com modo de mira diferente, você já procura o jogador com modo de mira diferente antes, ok pessoal? Aí já deixa preparado para você entrar na seção dele, porque aí você vai apertar o botão PISWIS bem rápido, você clica para entrar, aceita o primeiro alerta, cancela o segundo alerta. Isso na tela preta. Deixa eu procurar algum amigo aqui. Meu amigo Donquete deve estar fazendo live esse horário, então ele não está com modo de mira livre assistida, vai servir para eu clicar para entrar na seção dele, apenas como demonstração. Aceito o primeiro alerta, cancela o segundo alerta. Já deixa essa tela preparada. Ok, não deu certo, tá pessoal? Agora nós vamos fazer um método, e eu vou explicar de novo com modo de mira diferente, e vou explicar também sem modo de mira diferente, que é o que eu vou fazer, sem modo de mira diferente. Nos dois casos, quando você estiver dentro do COM, em cima do kit inicial de esquema criminal, em cima de comprar, você vai apertar o R2 com o acelerador e X juntos, rapidamente. X para confirmar e R2 juntos. Você vai ter que ver o seu carro por alguns segundos, ou um segundo aproximadamente. Aí eu vou apertar triângulo para sair do carro. Fechou? Para quem vai fazer um modo de mira diferente, clica primeiro para entrar na seção do jogador com modo de mira diferente, recebe o primeiro alerta, cancela o segundo alerta, para vir mais rápido a mensagem. Presta atenção, em cima de confirmar. Aliás, em cima de comprar. X e R2 juntos. Se eu ver o meu carro agora, aperta o triângulo para sair do carro, já ia funcionar aqui, ok? Na tela preta, clica para entrar na seção do seu jogador com modo de mira diferente, aceita o primeiro alerta, cancela o segundo alerta, para quem for fazer com modo de mira diferente. Não deu certo, não deu tempo. Eu acho mais fácil a outra forma. Vamos fazer da outra forma. Lembrando, quem for bugar com modo de mira livre, o que faz? Antes de entrar no carro, já clica umas duas, três vezes no jogador com modo de mira diferente, aceita o primeiro alerta, cancela o segundo alerta, para vir um alerta rápido. Se o alerta demorar, não vai dar certo. Você tem que aceitar e cancelar antes de vir, antes de você aparecer lá fora, ok? Então, vamos lá pessoal, vou fazer o método sem um modo de mira diferente, preste atenção. Vai no kit inicial de esquema criminal. Em cima de comprar, aperta X e R2 juntos, que é o acelerador, que é confirmar no X e R2 juntos. Apareceu aqui, triângulo para sair do carro, aperta o menu interativo. Rapidamente. Perfeito? Deu certo. Vai até o inventário, lanches e vai em cima da PISWISER. PISWISER. Eu vou acelerar o vídeo nessa parte, mas você vai apertar o X e segurar. Ele tem que beber todo o líquido e jogar a garrafa no chão. Quando ele jogar a garrafa no chão, você aperta X novamente e segura. Não é para você ficar apertando X, 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 não, senão ele não vai cair de tanto beber. É apertar X, segurar. Jogou a garrafa no chão, aperta X e segura novamente, até jogar a garrafa no chão de novo. Vai dar uma tela preta e eu vou aparecer próximo de um hospital. Pessoal, bugou essa parte? Não precisa mais bugar essa parte. Essa parte é a mais, vamos dizer assim, a mais demorada. Bugou? Perfeito. É só duplicar os carros naquelas localizações que eu vou mostrar para vocês aí. São duas localizações. Eu prefiro ir lá em um hospital, mas tem uma outra localização que fica ali no shopping center, na garagem do shopping center. Embaixo. Localização. Aqui tem um shopping center enorme. Aí tem uma rua. Na parte de baixo aqui tem um local para você bugar. Você tem que prender o com ali. O outro local é nessa localização, onde tem um hospital. Já estou chegando com o com. Passando de novo do lado direito, o shopping center. Vamos chegar aqui na localização. E você vai entrar. Tem uma espécie de um túnel ali também. É onde eu vou prender o meu com. Eu já chamei o carro que eu vou duplicar. Você poderia chamar depois. Poderia colocar o com lá primeiro. Depois chamar o carro. Para fazer massivo, sempre você tem que ter um carro gratuito, uma moto fágio ou um veículo que você não queira mais dentro do com. Eu já buguei já com carro gratuito dentro do com. Eu já chamei um LED retro que eu vou duplicar. Mas poderia ser também veículos da Arena War que recebe a tunagem da arena. Vai indo com o com. Tem um duto. Deixa eu tentar mostrar o duto para vocês aí do ar-condicionado. Aqui. Na frente do com tem um duto. Ele não consegue ir mais para frente. Fica preso aqui. Ok? Então sai do com. Dá para ver, né? Mesmo nessa escuridão. Sai do com. Eu vou pegar o carro. Vou colocar na traseira do com. Próximo da bolinha azul. Onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Lembrando, dentro do com tem um carro gratuito. Veja a placa do carro. 674. Você não vai perder esse veículo. Ele vai voltar para a garagem original dele. E você vai ganhar um carro novo com a placa do carro gratuito que está dentro do com. Vou colocar aqui. Não faça nada. Ó, recebi uma tela preta aqui. É porque desconectou o meu Remote Play. Vou conectar de novo. Conectei. Vou encostar o carro para trás. Para aparecer a bolinha azul. E a mensagem para colocar seta para a direita no canto superior esquerdo. Apareceu a mensagem? Beleza. Você pode sair do carro. Vamos até a cabine do com. Entra no com. Coloca seta para a direita e segura. Para a cabine soltar, né? Soltar a carreta. Assim que você viu que soltou. Sai correndo do caminhão. E entra no carro. E começa a colocar seta para a direita e X, tá? Eu gosto de fazer assim. Seta para a direita e X. Seta para a direita e X. Até receber um alerta. E confirmar o alerta. Agora, entra aqui, ó. Seta para a direita e X. Seta para a direita e X. Vai fazendo, ó. Já apareceu uma vez. Seta para a direita e X. Seta para a direita e X. Confirmou o alerta. Deu tela preta. Se aparecer carregando no canto inferior direito da tela, é porque deu certo. Então, você vai aparecer do lado de fora já com o carro duplicado. Veja a placa do carro. Tá escuro pra caramba, né? Vou para um local. Ó, 206 e final. É a placa do carro gratuito. Agora, pessoal, para salvar, basta você entrar com esse carro na garagem executiva que tem vaga vazia. Tem que ter vaga vazia. Perfeito? Você leva ele na oficina da garagem executiva. Troca a placa ou faz qualquer modificação no veículo. Ele está salvo. Volta para cá. Chama o com de novo. Pega o carro que você vai duplicar e repete a superação. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?